Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro. Oremos. Ó coração de Jesus, derramai vossas bênçãos sobre a vossa igreja, sobre o Santo Padre e todo o clero. Dai aos justos perseverança. Convertei os pecadores, iluminai os infiéis, abençoai os nossos parentes, amigos e benfeitores. Salvai os moribundos, livrai as almas do purgatório. Estendei sobre todos os corações o doce império do vosso santo amor. Abençoai este irmão e esta irmã, Senhor, que reza comigo todas as manhãs. Dê saúde, paz e proteção. Que todos os afazeres deste dia seja para a honra e glória do Senhor. Livra, Senhor, de todos os males, de todos os perigos, todo tipo de maldade, inveja, ciúme ou até mesmo acidentes. Que os anjos da guarda estejam acampados ao seu redor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu irmão, minha irmã. Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então, o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. No evangelho, enquanto Jesus passava por Jericó, o cego gritou pedindo misericórdia, mas queriam calá-lo. O cego, movido pela fé, insiste e proclama a Jesus como o Messias, o filho de Davi. Jesus o chama. Dirigindo-se ao Senhor, o cego pede para enxergar de novo. Iniciando uma tríplice repetição da expressão, enxergar ou ver de novo. Jesus não apenas o curou, mas o salvou. Tua fé te salvou. Enxergando de novo, o homem torna-se discípulo e segue Jesus. Da beira do caminho, torna-se modelo de discípulo. Crê em Jesus e o segue como o Messias, servo que caminha para a cruz. Contrariamente aos outros que não conseguiam ver nele o Messias servidor. Senhor, que nós também estejamos a serviço uns dos outros, para que o reino de Deus aconteça. Nesse sentido, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, escutamos Vossa palavra. Ela é nossa única esperança. Ela é firme e estável como o céu. Ela nos dá coragem, é nossa caminhada. Ela dá firmeza a nossos passos. Senhor, queremos fazer um ato de reparação. Há tanta ingratidão contra Vós. Nós vos louvamos, Senhor Jesus. Por aqueles que não vos louvam, nós os bendizemos. Por aqueles que não bendizem. Rezamos por aqueles que vos esquecem. Nós os adoramos por aqueles que vos abandonam. Aceitais, Senhor, esta nossa reparação, que nasce do nosso arrependimento. Dos nossos pecados e pensamentos negativos, atos e omissões. Nós os pedimos perdão, Senhor. Da facilidade com que faltamos à missa e às reuniões da comunidade. Nós os pedimos perdão, Senhor. Da frieza e indiferença em nossa participação no nosso sacrifício redentor à Santa Missa. Nós os pedimos perdão, Senhor. Da falta de respeito e do comportamento pouco cristão que temos na Vossa presença na igreja. Nós os pedimos perdão. Pelo pouco que vos visitamos em Vosso Sacrário e vos recebemos na Santa Comunhão. Nós os pedimos perdão. Deus de amor, Deus de misericórdia. O Senhor que é a luz do mundo. E quem não te segue vai caminhar nas trevas. Nós queremos, Senhor Jesus, te seguir para caminhar na luz. Manda teu Espírito Santo sobre este meu irmão e esta minha irmã neste dia. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E dê essa benção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.